Banco do Nordeste confirma linha de crédito para financiamento de pequenos negócios. No Piauí, cerca de 13 mil empresas já foram atendidas. O anúncio foi feito durante a entrega do prêmio BNB para micro e pequenas empresas. O prêmio reconhece micro e pequenas empresas que atuam nos mais diversos segmentos da economia. Para este ano, o Banco do Nordeste prevê financiamentos estimados em 180 milhões de reais só para pequenos negócios. O superintendente da instituição no Piauí, Francisco Lopes, dirigiu a solenidade, fez um balanço das operações do BNB no Estado e lembrou a importância da micro e pequena empresa na geração de emprego e renda na economia. Essa premiação é uma espécie de reconhecimento a práticas inovadoras, a novas práticas de gestão e como também de algumas práticas ambientais que proporcionem sustentabilidade à empresa e à região onde ela está situada. Então, se elege uma comissão julgadora, representativa de entidades de classe, de entes públicos e representantes dos diversos setores da economia e escolhe aquelas micro e pequenas empresas que se destacaram naquele ano. É muito importante porque, além de premiar e reconhecer, incentiva um processo de melhoria contínua nessas empresas e se tornarem cada vez mais rentáveis e sustentáveis, já que leva-se em conta também a performance desses empreendimentos e a geração de emprego. E o BNB disponibiliza recursos para investimentos nos mais diversos ramos de atuação das micro e pequenas empresas? É, o Banco do Nordeste dispõe dessa grande massa de recursos, é muito representativa, o FNE, que é 1,8% de cada do IPI de imposto de renda arrecadado é colocado no Banco do Nordeste para financiar o desenvolvimento da região, além de serem reaplicados os retornos dos financiamentos já concedidos. Isso é uma massa significativa de recursos, de sorte que esse ano nós temos disponíveis 30 bilhões para aplicar na região e aqui no estado do Piauí queremos superar os 4 bilhões de aplicações nos diversos segmentos da economia piauiense.